Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Diego Pessoa e vocês estão na Escola da Vaneira. Hoje estou aqui com o meu amigo Valdemir Silva, ou Pequeno, né? E aí, Pequeno, tudo bem? Tranquilo? E aí, Diagão, firmeza? Só de boa? De boa, a gente não conseguiu se encontrar pessoalmente ainda, né? O Pequeno está falando diretamente do Paraná. Certo, Pequeno? Isso, Curitiba. Curitiba, né? Eu estou aqui em Osório e a gente teve que escolher fazer essa entrevista, esse bate-papo online, porque a gente não conseguiu se encontrar, cara. A agenda está muito complicada. O Pequeno é um músico que não para. São quase 30 anos de estrada, né, Pequeno? Pois é, coisa, né? Descobrimos isso junto agora aqui, né? Tá louco? Tu é paranaense? Sou. Eu sou do interior do Paraná, eu sou de Prudantópolis, ali perto de Irati, Guarapuava. É a maior colônia ucraniana do Brasil, embora eu não seja ucraniano, nada contra ser também, porque, rapaz, tem uns ucranianos bonitos lá, Deus me livre. Mas, não, eu sou Silva, cara, sou Silva, eu nasci lá porque o pai passou por lá e castigou a mãe lá e eu nasci por lá. Somos parentes, sou Silva também. Ah, é? Então, sangue azul. Eu estava conversando com o Pequeno aqui, né, antes da gente começar a gravar a entrevista, a gente já vem falando há algum bom tempo, né? Eu acho que se você conhece o Contrabaixo, conhece a música gaúcha, você com certeza sabe quem é o Pequeno, né? Eu conheci o trabalho do Pequeno na época em que ele tocou com Chiquito e Bordoneio, né, Pequeno? Foram quantos CDs? Sim, sim, foram... Rapaz, eu não sei te falar quantos CDs, não, foi bastante, viu? Foi três DVDs, foram quase 12 anos, né? Quase 12 anos. Quase 12 anos, né? Eu queria que tu contasse pra nós aqui, pro pessoal que tá assistindo, como tu começou a tua carreira até chegar ali no Chiquito, que foi onde eu conheci o teu trabalho e muitos músicos também, acredito, que foi um momento de expansão muito grande do teu talento, do teu trabalho, né? Do teu reconhecimento como músico, né? Então, eu gostaria que tu contasse pra nós como foi, né, até tu chegar nesse momento aí, tá? Com vocês a palavra do Pequeno aí. Ah, valeu, valeu. Então, a minha história eu acho que é parecida com a maioria, né, cara? Eu comecei com 13, bandas de fundo de quintal, né? Bandas de fundo de quintal, eu, meu irmão, eu vi a minha mãe tocando gaita, cantando, tocando violão, minha mãe, é, e canta que é o raio, rapaz, tão demais, minha mãe. E, enfim, mas como profissão mesmo, que eu me agarrei mesmo pra levar adiante, como sustento e, enfim, foram com 15 anos, cara, eu comecei mesmo profissionalmente aqui em Curitiba, o Sarandeio, o Grupo Sarandeio do Clóvis, deve conhecer. Sarandeio, sim, sim, sim. Foi. Eu comecei com ele, daí, pô, cara, se for puxar a lista aqui, eu não vou me lembrar tudo, não sei o que perguntar pra mim, onde eu não toquei, cara, mas deixa eu tentar lembrar aqui, velho. Cara, pode falar isso. De banda, de banda Galdéria, cara, toquei com o Sarandeio, né, foi a minha primeira banda, toquei no Gaitaço, cara, vou tentar lembrar aqui, toquei no Gaitaço, da Gaitaço do Paraná, do Teio, estampa, estampa nativa? Não, estampa nativa era com fogar, estampa, não. Marca nativa de Concórdia, Portal Gaúcho, na segunda formação, né, até o Vini lá, que tocava com o Diego Garoso, tocava comigo, o Grilo, bateria do Minoan, bem, era uma equipe bem massa. Sim, sim, sim. Outros, cara, deixa eu ver, tive uma passagem The Flash, Luz Grande do Ouro, é, com demais, cara, tem uma banda aqui de Curitiba que eu fiquei tocando uma época que eu decidi que não queria mais tocar, fiquei indignado com as coisas, disse, ah, eu não vou tocar mais ficar em Curitiba aqui, que é Herança de Gaita, no nome, cara, deixa eu ver, puta merda, vou parar pro Bordoneio, toquei com o Paulinho Mussilin agora, um pouco tempo atrás. Sim, sim, sim. E agora tô com a Triviz da Vaneira, e também, mas também tô fazendo uns negócios solo aí, cara, tô fazendo uns negócios individual aí, mas a banda mesmo tô com a Triviz da Vaneira, que até o Canhoto que trabalhava comigo lá no Bordoneio tá junto nessa. Que legal, cara, que legal. Véi, deixa eu ver, cara, eu não vou lembrar, cara, é muita banda, velho. Mas é por aí, mas também, mas eu, teve uma época quando eu decidi parar que eu toquei muito, muito em estúdio, assim, sabe, cara? Fiquei muita época em estúdio aqui em Curitiba, mas por incrível que eu pareço, os caras falavam mais violão que baixo. E beck, eu gosto muito de beck, daí os caras me contratavam pra fazer beck, assim. O que mais, velho? Pô, cara, eu acho que fiz meio que de tudo, cara, carpi em vários tipos de lote, viu? Que legal, cara, é muito bom saber dessas histórias. Eu quero que tu conte ali, tu falou que começou com 13 anos de idade e com 15 tu começou a tocar. Mas como foi? Porque tu canta, né? Tu falou que tua mãe canta também, né? Tua mãe toca gaita e canta. Como foi o lance de escalar o contrabaixo, né, cara? Quem tu ouvia, né? Como é que foi o início, né, Carlos? O início mesmo? Sim, sim, sim. Cara, a minha história é bem engraçada. Eu era, como eu falei, eu tenho a minha mãe, né, que eu sigo, acredito que a veia que eu tenho de música é dela, e tem o meu falecido pai que é radialista, sabe? E que foi radialista no caso. Então, cara, eu, sem querer, eu era pra ser baterista, pra falar a verdade, tá? Que legal. Só que daí, como é que eu vou te explicar? A gente foi tocar com os meninos, e o piado baixo, é claro, porque a gente era todo criança e eu tinha ouvido, eu nem sabia o que sabia tocar baixo, entendeu? E daí o rapaz, ele não sabia nem afinar o baixo. Não sabia, ele achava que pegar o baixo ia ficar batendo nas cordas e fica pum, 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 sabe? Porra, aquilo lá começou a me dar uma agonia, cara. Eu digo, velho, não é assim que funciona, cara. É diferente. Daí ele, não, cara, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, me dá aqui esse trem aqui, eu vou te mostrar como é que é. Peguei e afinei, né? Digo, é sim, cara. É aqui. Eu nem sabia o que era Tônico e Quinta, mas eu digo, cara, é aqui. Pum, 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 pum. Daí eu resumindo a história. O cara ficou chateado comigo, decidiu ser eu da banda e eu virei baixista. A gente quer agradecer esse cara. Foi muito engraçado. Esse cara, meu, eu vou agradecer esse louco aí, cara. Pô, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas, mesmo assim, eu continuei tocando, partiu pra guitarra, né? Porque eu não sabia o que era o baixo de verdade, cara. Eu descobri o contrabaixo por causa de uma música do RPM. Primeiro disco deles ao vivo. Evolução por Minuto, sabe? Tem uma música lá que o nome é Naja. Se eu não me engano, o nome da música é Naja. É um instrumental do RPM, sabe? Daí, porra, tinha um lance lá que eu achava massa. Eu procurava na guitarra e não encontrava aquilo. Eu tipo, cara, não é isso que eu quero. Tá errado isso aí. Mas eu era muito pior. Daí até que um dia, apareceu aqui, 20 de setembro. O CTG aqui, 20 de setembro. Até perto de casa aqui. Meu primeiro contato com a música, assim, de verdade, ao vivo, foi com Oi Serranos. Oi Serranos. Ah, isso na época do Amaro. Sim. Do Inflitido It, aquela época lá que eu considero. Não que hoje em dia Deus o livro. Mas, digamos assim, que aquela época foi uma época de ouro, né? É. Porra, tem um cara batendo palma na frente da minha casa aqui, velho. Mas, enfim. Quer atender o cara? Não, não, deixa ele lá. Deve ser cobrança. Eu quero, eu sou veia, não vou pagar ninguém. Não, e daí é o seguinte, cara. Meu primeiro contato foi com o Serranos, na música ao vivo, né? Até então eu não sabia, conhecia só por discos e tal. E daí eu vi o Toco, cara. O Everton, Becker Dutta, Toco tocando. Velho, quando eu vi aquilo, cara, eu digo, cara, é isso que eu quero, cara. Mas eu nem sabia, né? Eu digo, cara, é isso aí que eu quero, cara. Que legal. E ele com aquela mão desse tamanho, né? Aquela mão desse tamanho, assim. Aparecia um trator, né, cara? Um V8. Naquela época eu podia se usava modificadores e coisa rada, né, cara? Não é igual hoje. Podia botar som, né, velho? Ele com aquele fendão nele, de bárbaridade, de cara, é isso que eu quero pra minha vida, cara. Desde então eu virei, daí sim eu virei baixista, entendeu? Sim, sim. Então foi a culpa do Toco, então, né? Olha aí, olha só. Foi a culpa do Toco, já falei isso pra ele. Que legal. Já falei, já falei. Pô, eu podia ser um artista de TV, um modelo, né, cara? Tudo isso aí não, mas virei baixista por causa dele. Um jogador de futebol aí, né? Então. Com certeza. Mas assim, eu tive vários mentores, cara. O Toco foi o que me mostrou a história, né? Mas eu vou tentar resumir, porque é muita coisa. Não, mas vai falando. O dia... É. Na música gaúcha, eu tenho... Na música do sul, aqui na música gaúcha, eu tenho bastante influência, né, cara? Que nem eu falei, meu pai era radialista, então eu tive contato com a música, né? Pô, eu peguei a época dos milongueiros, do tio Leonir. Peguei a época do saudoso Chico Castilho, que não tem um baixista que do sul que não fale dele, né, cara? Verdade, é. Que foi o homem que botou o swing mesmo no Raneirão, foi ele, né, cara? Isso. É, e tolo é aquele que fala que ele não tocava nada, né, cara? Pô, vai fazer o que ele fazia, velho. Olha o tempo, cara. 70, 80, velho. Ele criou, né, cara? Sem tecnologia nenhuma. Pô. Mas enfim, deixa esses pobres ignorantes aí que não entendem nada. Mas daí, pô, tem o Natal, cara, o Natal que tocou uma época no Minuano, não sei se você chegou a conhecer o trabalho dele. Não, ainda não. Ele gravou o disco Previsão. Cara, putz, ele é um fenômeno, assim, cara. Procura ele. Ele gravou o disco Previsão do grupo Minuano e... E aquele que tinha uma guria, uma capa meia verde, assim. Vou dar uma pesquisa. Procura. Cara, esse cara aí, até um toque, de repente, se conseguir entrevistar ele, esse cara aí... Ótimo. Mudou a música do Sul, cara. Esse lance de tocar em... O pessoal usava muita Tônica e Quinta o tempo inteiro, né? Pô, ele botava harmonia, inversão, essas coisas, era tudo com ele, velho. Ele que botou esse, o Natal. Que legal, cara. Não, eu vou ir atrás disso. Pode deixar que eu vou trazer pro canal aqui. Até... Mas, cara, quem abriu meus horizontes, mesmo que chegou assim, ele viu... A primeira coisa que ele viu... Ele olhou pra mim, tocando, assim, conversou comigo. O Aresmar, né? Fui a falar do cara no... Aresmar do Espírito Santo. Isso é... Zilhões de anos atrás, né, cara, tinha um projeto no Brasil, que o nome do projeto era Projeto Asa Branca, onde se misturavam vários estilos, entendeu? Vinha o Dominguinhos, sei lá, misturado com o Renato Porgué, que então era uma misturança, assim, de gêneros, músicos e tal. Era legal pra caramba. Pena que não exista, mas enfim. Daí eu fui tocar baixo, cara. Eu fui pra tocar violão, na verdade. Imagina eu tocando violão. Daí, aconteceu que eu tive que tocar baixo. Eu toquei um... Fiz uns lances de baixo lá. Daí o Aresmar viu eu tocando. E depois que eu terminei de tocar, ele me chamou lá no backstage, né? Ou atrás, né? Famoso atrás do palco. E me chamou. Cara, como é que é teu nome? Digo, cara, eu sou fã de tal. Falei aquela coisa, né? Que era fã dele, que seguia ele, que não sei o que... Seguia no sentido de ler revistas, que não existia YouTube, essas coisas, né? Daí, ele falou... Vem cá, porque eu não vou te fazer uma pergunta. Você é a batera, né? Digo, não, não sou eu. Eu já toquei batera. Ele falou, ah, tá. É que você toca parecido comigo, no sentido percussivo. E eu também sou batera. Foi por isso que eu, na hora, saquei a tua mão esquerda. E aí eu falei, é. Daí, foi aí que o que eu... Foi a primeira vez na minha vida que eu escutei tercina. É que eu vejo que você faz muita tercina no baixo. É, é, é. Legal. Ele sabia o que era isso, né, cara? Nunca vi o que é isso, fazer tercina. E, cara, toca aí, quero ver se tocar. Ele me deu um baixo, seis cordas. Eu tocava num quatro, né, cara? E eu digo, velho, é muita corda, eu não sei tocar, não sei, não. Ele falou, não, esquece disso aqui e isso aqui. Toca só no saque do meio, que é a primeira coisa. Aí eu comecei a tocar, eu falo, não, mas toca. Eu estava tocando lá, velho. Faz aquele negócio lá. Eu digo, ah, tá. Daí eu perguntei, se quer que eu faça um ritmo, alguma coisa? Eu digo, não, cara, toca aí. Faz teu lance. Daí eu fiquei tocando, assim, cinco minutos. Daí ele pegou o violão, ele toca pra caramba o violão. Ele ficou lá, fa, 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 fa. E eu com uma vergonha. Daí ele parou assim, cara, para, 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 para. Vou te falar uma coisa, pequeno. Você não é o melhor baixista do mundo. Pra começar, nem existe o melhor. Mas ninguém toca igual você, cara. Nem eu. Eu não sei o que é isso que você faz aí, mas eu não vi ninguém. Não vi ninguém lá de fora, nem daqui. Então, vá nessa pegada. Não, cara, seja fiel ao seu jeito de tocar. E sempre pense como baterista, como percussionista, igual você está fazendo, que é o jeito que eu toco. Que, no caso, o Alismar falou, né? Então, foi ele que chegou e me abriu, assim. Digo, pô, desde então eu comecei a... Falou em tercintas, depois eu fui atrás de estudos de batera, percussão, né, de visão. Então, daí ele me ensinou uma coisa, ó. Enquanto estiver tocando, pense sempre em tercina. Você nunca vai se atravessar e você nunca vai atrapalhar ninguém. Porque todo mundo pensa, um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você não. Você pensa, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Aí eu... Enfim, ele me deu um workshop conversando, assim, sabe? Cara, resumindo. Então ele, pô, me abriu, assim. E eu achei legal dele falar, ele falou, ó, você jamais vai ser o melhor baixista do mundo. Mas, igual você, ninguém toca, cara. Nem eu. Siga assim, então, eu tento ser fiel. Mas, enfim, isso foi... Claro, depois o cara vai aprendendo outras coisas. Tem o metal, tem um monte de coisa, né, cara? Mas, enfim. O Alismar foi o que me abriu a vida mesmo. Foi uma história, uma baita história, né? Eu ia te perguntar, porque muitos baixistas que conhecem teu trabalho, que já te viram tocar, eu já te vi tocar ao vivo também. E o que eu percebi, assim, foi uma influência muito forte do metal, né? Tô errado nisso ou não? A mão direita desenvolvi depois o metal. Escutou bastante. Quais foram as bandas, assim, que te influenciaram no metal? Cara, do metal mesmo, assim. Eu escutei muito rock, né, na época. Mas, é... Como é que eu vou te falar? Cara, tem muita banda boa, cara. O Rush, cara. Até o meu baixo, esse baixo novo que eu tenho, esses seis... Seis seis cordas, eu fiz em cima do... Do Lee, sabe? Só que é um seis. É um baixo bem berrento. É um... Não é aquele médio... É... Estilo Factor. É um médio batido. Aquele som do Rush, sabe? Parece que tem um motor batendo no meio da música, assim, sabe? Um cara dando metralhadorada, assim, Não tira, assim, né? Então, mais ou menos aquilo ali. É... Pô, ele... Made, né? Não tem como não gostar do Made. Aquela mão direita do... Steve Harris é uma loucura, né, cara? Ele não tem tanta agilidade na mão esquerda, Mas a direita dele é foda. Putz, cara. Mas, resumindo, Quem que abriu a minha visão, assim, A minha vida pro metal, Mesmo, Foi o... Foi o... Billy Schirra. Do Mr. Big. Sim, sim, sim. Que hoje... Hoje ele trabalha... Ele tem outro projeto com o Mike Portinoy, Que é o... Acho que é The Winner's Dog. Acho que é esse o nome. Eu sou meio devagar, em inglês? Ah, muito som, cara. Quem abriu a minha vida foi ele. Mas a técnica do três dedos, cara, Dos três dedos eu não tinha. Eu tocava aqui, eu sofria. Foi... Eu aprendi... Até foi o Canhoto que me apresentou, cara. Eu conhecia a banda, Mas eu não seguia, Porque eu gostava de banda de fora, né, cara? Aquela coisa de brasileiro burro. Brasileiro, é... Tem que escutar o som de fora. Eu era assim, o ignorante. Eu... Confesso que era o ignorante. Ele me apresentou... O... Medeu, na verdade. Eles me deram... Ele e o Ronaldo. Me deram de presente uma fita... Na época era fita, não existia DVD, né? Um videoaula do Felipe Andreoga. Ah, que legal, cara. Porra, rapaz. E a minha vida, assim, eu digo... Cara, eu sou muito boca aberta. Por que sofrer tanto, né, cara? Porra, tenho cinco dedos, uso dois. Vamos botar três aí, então. Mas foi o Ronaldo e o Canhoto que me deram de presente. Vai, eles, ah... Usar os três dedos aqui. Sim. Aí é onde tu começou a desenvolver tua técnica, né? E aplicar essa sonoridade que tu escutava, tu começou a aplicar na Valeira. Então foi... Eu acho que foi... Fez parte do teu crescimento como músico. Então estudar isso e aplicar, né? Naquilo que tu fazia. Sim, sim. Foi basicamente esse o caminho, então. Sim, e nessa época, falando do Canhoto, do Ronaldo e do Dinei, que eram os músicos, né, quem arranjava tudo, a gente gostava da mesma coisa, nem ficava fácil. Porque a gente começava a fazer uma música, o Ronaldo trazia uma linha, geralmente era rock, entendeu? Só que a gente não exagerava, a gente conseguia adaptar pra ficar dançante, né? Pra não ficar aquela coisa chata, suja. Eram momentos, né, pequenos momentos na música que os caras diziam, ah, que legal isso aí. Mas a música continuava, né? O Ronaldo trazia uma coisa daqui, o Canhoto daqui, eu dali, o Dinei de lá. E a gente fazia uma junção, um monte de coisa e dava no que dava, entendeu? Era divertido. Era divertido. Foi uma época massa, assim, de arranjos, porque todo mundo gostava da mesma coisa, entendeu? Sim, sim. Não existia, pô, aí você vai ficar feio, ah, isso nada a ver, não. Vamos testar, tudo vamos testar, entendeu? Nada era proibido. Cara, isso é muito legal, pequeno, porque, particularmente pra mim, né, que tá falando isso, porque eu e meu irmão, meu irmão é cordionista, tá? E quando eu comecei a tocar foi nessa época em que a gente, eu não lembro agora exatamente o nome do CD, tá? Do Chiquito. Mas eu conheci teu trabalho, eu sabia que tinha trabalhos antes, né? Mas naquela época, vamos dizer que isso aí, há 15 anos atrás, eu acho, né? Mais ou menos uns 15 anos atrás. Por aí. É, né? Foi quando eu conheci teu trabalho. E agora poder tá ouvindo essa... Tu contaste a história de como criar esses arranjos. Meu irmão, cara, ele é cordionista, ele era fissurado, né? Então ele comprava os CDs, a gente escutava. E aí, tá, o que que é isso aí, cara? O que que esses caras tão fazendo, né? Sabe? Tinha uns... Pra criar músico, assim, né? Ah, mas o que que esses caras tão... Olha só, cara, que legal. Percebiam a influência de músicas diferentes, né? Essas ideias diferentes. Agora, saber como vocês pensaram pra criar isso é muito legal, cara, né? Muito interessante. Cara, eu acho que a diferença na época, como eu falei, como nós todos gostávamos da mesma coisa e nada era proibido, tudo era no mínimo, a gente no mínimo testava, sabe? Se não desse certo, a gente jogava fora e botava uma outra coisa no lugar, mas a gente testava, né? A vantagem, cara, é que como a gente gostava sempre da mesma coisa, praticamente da mesma coisa, já ficava fácil e a gente saía um pouco desse... da maioria dos músicos gostam de jazz. Não, eu amo jazz, eu amo. Vamos deixar bem claro aqui, eu amo jazz. Salsa, principalmente aqui no sul, o pessoal gosta muito de salsa. Qualquer coisa tem uma clavizinha de salsa. Qualquer coisa tem uma salsa, né? Qualquer coisa. É, ela é salsa, principalmente batera, né? Mas enfim, e a gente gostava disso aí, mas a gente partiu pro outro lado, porque todo mundo tocava praticamente a mesma coisa, praticamente o mesmo arranjo, ou era um funk, ou era uma salsa, ou era um jazz. E nós não, partimos pro lado da agressão, digamos assim, né? Né? Double bass, ahhh, babababababa, distorção, né? Só que a gente fazia, a gente era responsável. Tanto é, cara, que eu não sei como é que tá a banda lá hoje, mas eu posso te falar de boca cheia, que aonde eu vou, cara, todo mundo fala, meu Deus, cara, vocês pareciam, parecia que vocês estavam fazendo um show, era um baile show, sabe? A gente se importava com a musicalidade. A gente queria fazer música popular, pro pessoal cantar, pro pessoal, mas a gente queria que os músicos tivessem prazer também de tirar, sabe? Então era divertido. Eles falavam, pô, isso fazia tipo, parecia que era um baile show o lance de vocês, cara. Tanto é que tinha uma época que começou a juntar uma legião de roqueiro, cara, nossos bailes, chegavam os caras cabeludos, C.N.C., Mayday, sabe? Viam lá na frente. Ele falava assim, eu vou usar a linguagem dele. Porra, velho, a gente veio aqui pra escutar os rock de vocês, cara, é muito louco. Os rock, cara. Nós se rachávamos ainda. Era muito mais cara. Uma vez eu tocando em Floripa. E daí tava, cara, mais uma renca, assim, cara, de mentaleiro, assim, cara. E daí a outra banda que tocou antes de nós, eles tocaram outro som lá, mas não era rock. Mas o cara era um roqueiro, entendeu? E a gente começou, e a gente tinha uma abertura, a gente fazia um mix de mei, com o Dre Teeter e mais não sei o que lá, sabe? Cara, quando nós começamos lá, os caras saíram tudo da van, sentindo apavorados. Pá, e aqueles caras se juntaram e fizeram daqui, ó. Os caras eram muito engraçados, aquilo, velho. Viu todos aqueles caras bater foto com nós? Pô, cara, vocês tocam isso? Pô, não sei o que. É, a gente gosta, a gente gosta. Que legal, cara, que legal, que legal ouvir essas histórias pequenas, porque eu já tinha uma ideia disso. Na verdade, eu vi tu tocando, tá? Aqui em Osório, não sei se tu vai lembrar, na banda que eu toco hoje, né, no JJ, o Chiquito tocou o lançamento do primeiro CD deles, tu tava, não sei se tu vai lembrar, e depois no Rodeio também, no Rodeio, eu vi tu tocando. Sim, sim. Eu vim em outros lugares, mas eu lembro, até em Santa Catarina a gente tocou junto uma, eu acho que um show, era umas 5 ou 6 bandas, enfim, mas eu não sei se tu lembra, porque vocês chegaram depois e tocaram, enfim, era muito, né, tu sabe como é que é a estrada, é muito baile, né, e quase 30 anos de carreira, né, então tem muita história aí, né. Mas eu lembro, cara, achei muito legal, assim. Então, basicamente, tu foi autodidata sempre, pequeno, tu estudou em videoaula e ouvido, aprendeu olhando e de ouvido, foi basicamente isso. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu falo pra todo mundo, eu, por isso que eu pareço, eu nunca estudei, claro, depois o cara vai ouvindo aqui, tira um negócio daqui, tanto é que se você chegar pra mim, pequeno, faz um solo do Jaco Pastor, não sei, faz um solo do Birichirra, meu, não sei, cara, não sei fazer um solo no bar, pode me chamar de vagabundo, preguiçoso, o que você achar, mas eu não me sinto na obrigação de tirar um solo do cara, porque eu quero fazer o meu som, entendeu, eu sempre tive essa forma, eu não sou um viciado de, cara, o slap lá do Victor, cara, eu acho lindo, mas eu não sei fazer, quer dizer, eu sei a técnica, mas eu não tirei a música dele, eu não me sinto nessa obrigação, e, cara, esse lance aí do autodidata, como eu te falei, eu de muito pequeno, eu já era baixista e não sabia, por aquilo que eu pareço, cara, eu tinha, eu era criança, eu escutava uma música, eu conseguia dividir tudo, eu sabia tudo que estava acontecendo, parecia um mapa, assim, na minha cabeça, sabe, uma coisa meio louca, assim, eu não sei explicar, mas eu, cara, mas estudar, estudar mesmo, dizer, eu não sei ler, partitura, né, cara, eu já sou uma negação na tablatura, tablatura tem que ficar olhando assim, puta merda, eu prefiro quando os caras querem me contratar pra eu gravar um CD, fazer alguma produção, digo, cara, me manda a música, eu vou criar as linhas, eu já levo pronto, sabe, claro, no estúdio o cara sai gravando, mas o cara não chega a criar, o cara vai no que o cara tá falando, faz isso, faz isso, faz isso, mas o cara quer o meu trabalho, eu digo, velho, então manda a música pra casa, que eu quero criar as linhas pra você, eu prefiro assim, claro, eu levo o rascunho, né, o cara faz ali um, digamos assim, um tutorial do que o cara vai fazer, né, mas, mas, se o cara botar uma partitura na minha frente, não sai nada, não, 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 mas é, tem jeito, não, cara, isso é que é interessante a gente ouvir, assim, né, de ouvir de ti e trocar essa ideia, porque há muitos músicos que eu vejo que tem sucesso, né, são autodidatas, né, a música vem de dentro, né, cara, não adianta, faz parte de ti, já nasceu com isso, né, e tem músicos também que estudam e conseguem chegar até um certo ponto, né, com a música, o essencial seria os dois, né, seria o cara ter esse talento e estudar, né, eu acho que isso seria o essencial pra um músico, né, mas também não é uma fórmula, né, não existe uma regra, né, não existe uma regra pra isso. É, eu até acho, cara, que, assim, ó, quem estuda, todo mundo tem que estudar, todos tem que estudar, isso aí, pode ir pra uma academia, mas você tem que sentar na tua casa, você tem que ficar ali, cara, oito horas sentado, seja bom, no meu caso, que é o baixo, Cara, oito horas Fazendo nem que isso seja O cara tem Que fazer isso Você tem que ser profissional Você tem que estudar pra caramba Só que a pessoa que estuda Que sabe ler a partitura Ela tem uma vantagem Enorme em cima da gente Porque eles vão pegar qualquer coisa Uma música clássica, vão sair tocando Vão pegar um pop, vão sair tocando Vão pegar uma música da Whitney Houston, vão sair tocando Uma música do Michael Jackson A gente também pode tocar até Mas a gente vai perder um tempo estudando Ouvindo, porque a gente é autodidata A gente ouve a música, a gente sente A diferença deles pra nós é o seguinte O músico Estudado Ele vive O mundo dele é o seguinte, é uma sala quadrada Com um ar condicionado E um baita de um wi-fi De 50, mais ou menos Então é tudo muito lindo Porque eles são bons Cara, a vida deles é uma maravilha Eles são São bons e acabou Mas a diferença deles pra gente Que a gente não vive numa sala Branquinha, com ar condicionado Com wi-fi do melhor Mas a nossa sala Tem uma porta Tem uma porta E lá fora tem o mundo É o nosso quintal Entendeu? O autodidata Tem um quintal Uma sala sem ar condicionado Com uma porta Você, pô, tá ali estudando Não tá rolando Quando você abre aquela porta Bota uma chuva lá fora Que você vai lá Vai sujar o pé No barro Se tiver um gramado Você vai caminhar no gramado Entendeu? Pô, você quer sair de noite lá Olhar as estrelas Você vai olhar Então, essa é a diferença Porque nós Como a gente vai lá fora E estuda o pé A gente tem esse tempo Do pensamento A gente não é mecânico A gente consegue pensar A gente consegue respirar E eu digo que A relação do barro Da grama Do céu É o seguinte Com a música Porque quando o cara É alto A pessoa estuda Ela não precisa sujar Porque já tá tudo certo A gente não A gente tem que ir lá fora Sujar os pés A gente tem que bater a cabeça Pra caramba Pra tirar uma música E como a gente Tem coisas que a gente Tem que imaginar Porque a gente não sabe O que tá acontecendo Aí vem o povo gato De nós Que é a vantagem Que nós temos neles Que é de criar Um estilo De tocar Criar um timbre De instrumento Uma forma diferente De cantar Você percebe a música De uma outra forma Que não é a forma deles É a nossa forma Então pelo fato De você ter que imaginar Várias situações Você acaba adaptando Várias coisas O jeito de tocar O posicionamento da mão Então tudo isso É como eu falei Já hoje pra você Isso vai forjando Vai criando A tua identidade musical Então nós temos Essa vantagem Porque você pode ver Dos grandes músicos Do mundo Foram Os óbvios de datas Assim Porque eles não tem Uma regra a seguir Eles botam o coração Na ponta dos dedos As vezes Um guitarrista As vezes você está escutando Um guitarrista Nossa Ele está tocando Coisa mais linda Mas de repente Chega lá Um João Um João No bom sentido da palavra Uma guitarra mais simples Sem todo aquele equipamento Apenas um amplificadorzinho Ele dá um bend Cara Véio Ele acabou com tudo Com aquele bend lá Todo mundo ficou assim Cara Coisa mais linda porque está pondo o sentimento na mão então essa é a vantagem que eu vejo nossa em cima de quem tem uma faculdade mas é claro que existem várias pessoas que começaram com mal de dado e depois partiram para estudar, que é o correto, que eu ainda vou estudar, eu prometo para vocês que eu ainda vou estudar essa é a diferença nossa para eles, entendeu? eu consegui compreender o que você está falando que é essa experiência que o autodidata tem que criar tem que criar as técnicas tem que imaginar uma maneira de colocar a música que você está sentindo que você está absorvendo que você está vivenciando você tem que inventar uma maneira de colocar isso no seu dedo então o autodidata tem essa vantagem ele cria essa técnica isso é muito legal, realmente isso agora o que eu estou falando é que eu estava absorvendo o que você estava dizendo e pensando poxa, é isso mesmo está certo? você conseguiu colocar porque é muito difícil um autodidata explicar para um músico que não é autodidata como você vê a música e eu acho que é isso que é o mais interessante a maneira como um músico vê a música entendeu? no meu caso eu não sou autodidata eu não sou autodidata eu tive que estudar bastante para fazer o básico para fazer o simples e aí nesse ponto até por isso que eu estou criando todo esse lance da Escola da Vaneira desse site que vai vir depois desse portal enfim e que eu estou te entrevistando por quê? porque eu sofri demais para aprender o básico entende? sofri demais eu leio a partitura para mim o que acontece pequeno? eu tive que estudar muito para entender o básico de música sabe? diferente da tua situação que tu já saiu ouvindo e fazendo e aí eu pensei então cara eu tenho que descobrir uma maneira de conversar com esse pessoal e mostrar essa visão deles então basicamente essa entrevista aqui que a gente está fazendo esse bate-papo essa conversa é para mostrar isso mostrar como tu enxerga a música como os outros baixistas que me influenciaram que te influenciaram como eles enxergam a música porque a maioria dos músicos que atuam em baile hoje até hoje 2018 a maioria desse pessoal que trabalha em baile a maioria é músico autodidata que teve que inventar a sua maneira de tocar teve que inventar tu escutou muita coisa e inventou esse teu jeito de tocar que é muito legal aliás valeu, obrigado cara você sabe que esse lance do eu não saber ler na verdade eu tenho que aprender porque eu queria conseguir escrevendo passar o que eu sinto entendeu quando estou tocando cara porque velho eu acho que a primeira coisa que o moço tem que gostar pra tocar bem ou cantar bem independente do gênero é amar a música cara e eu respiro música o tempo inteiro cara eu não sei como é que seria a minha vida sem música velho legal e cara e é um perrengue velho é um perrengue você sabe cara eu pra chegar o pouco que eu sei pra chegar até aqui velho foi sofrido demais cara demais 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 rapaz então é isso que eu falo cara tem que amar a música ah mas a música não dá dinheiro é difícil mas qualquer profissão assim cara se você for um dentista toda profissão se você for um dentista um advogado velho e você não trabalhar direito você não vai ganhar dinheiro mas aí é que tá eu acho que a grande sacada é a seguinte a música é igual tanto é que o nome é feminino a música é igual uma mulher trata ela bem trata com carinho com respeito velho que você vai ganhar carinho e respeito na música ela devolve pra você cara veja é uma de repente é uma metáfora meio engraçada isso aqui meio ridículo até mas é verdadeiro cara olha música o nome é feminino velho respeita velho respeita que ela vai te devolver falou de novo falou tudo aí o pequeno a gente tá conversando aqui pra você que chegou agora na entrevista que tá assistindo aí a gente tá fazendo essa entrevista online aqui a gente tá sofrendo com a internet nesse horário né pequeno a internet tá acabando com nós não sei como é que tá a conexão pra ti se tá legal pra mim tá travando um pouco aqui eu acho tá dando umas travadas aqui mas vamos lá vamos lá daqui a pouco já estabiliza estabiliza de novo fica legal depois eu edito isso tá beleza enfim a gente tá conversando aqui e é muito legal poder estar batendo esse papo aqui e eu quero agora que tu diga pra nós assim é bem rapidamente tu já contou como foi a tua experiência desde o início e depois as bandas que tu passou tá e foram mais ou menos uns 12 anos no Chiquito né é cara eu abderou uns 12 anos teve próximo teve próximo isso bom eu queria agora que tu contasse pra nós aqui 12 anos no Chiquito mais ou menos quase 30 anos de carreira tu deve ter algumas histórias engraçadas que tu pode contar eu queria que tu contasse pelo menos uma cara pô eu tenho eu tenho muita história velho cara mas tem uma já que você já que você tá perguntando na época do Bordoneio tem uma cara eu sempre fui um cara muito eu sempre podia fazer os shows com o Bordoneio não só com o Bordoneio eu tô na banda hoje em dia eu tô mais calmo eu tô de boa mas cara pra mim qualquer baile era um show de metal entendeu cara eu tinha uma visão assim que o pessoal tava lá pô rock and real tá ligado aquela coisa assim eu era muito louco cara eu pulava eu só faltava plantar bananeiro no palco pegava o baixo assim eu achava que eu era o Steve Harris entendeu assim resumindo tá ligado o jeito que o Steve Harris toca né ele pega o baixo e pá bota na cara da galera eu era assim cara e daí na época o Bordoneio usava umas bombachas bem não vou dizer o que eu penso mas enfim umas bombachas muito grandes grande demais assim cara parecia um cara era muito grande as bombachas muito larga não cara não tem porque usar daquele jeito mas enfim e nós lá pá 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 aí na época o Dinei tinha um palco alto assim e aquela batéria enorme com aqueles como é que é naqueles negócios cheios de prato lá como é que as goleiras os carentes de prato é é isso aí pô e era lançamento né cara todo mundo ah Gibraltar e não sei o que e ah todo mundo ninja né e daí o Sabei também tinha a mesma coisa na percussão dele mas uma baita de uma percussão né Paulinho Sabei que hoje é o o Gaita Ponta lá do Suízo Lindo né é e toca percussa pra caramba cara daí eles botavam a bateria aqui e a percussão aqui ficava um buraco assim tipo entre eles assim tá e eu digo véi tá muito legal isso aqui e eu e não sei o que e não sei o que e o Ronaldo botando e o canhoto tá aqui mas tudo bem louco cara me empolguei cara agora eu pulo do gato aqui agora eu vou fazer um negócio vai vai acontecer pulei em cima daqueles dois palco e fica as pernas abertas tá ligado uma perna aqui uma perna lá assim digo pá 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 e agora vai vir agora é meu momento né cara tinha uma virada que eu nem fazia pá pá dava uma cacetada né cara uns pratos lá a hora que eu vou fazer isso pensei eu vou pular e me jogar de joelho no chão ele e eu fui me joguei só que eu ia quando eu me joguei eu rotei o pé direito na bombacha na perna esquerda cara do céu eu caí de costa véi mas caí assim parecia um sapo véi putz cara foi muito fiasquento aquilo véi só que eu venho cair de frente ainda deu tempo de eu virar só que eu caí tocando quando eu caí eu levantei o baixo eu achei tocando eu falei ah cara mas foi muito fiasquento cara eu era muito muito mas era o momento eu tava emocionado véi gente pra caramba oferecia um show de metal tá louco mas eu me esborrachei cara foi feio demais o tomo nossa judiação pararam de tocar ou continuaram tocando não eu continuei tocando cara e a banda foi indo se eu não me engano acho que a música era até o remelecho cara é acho que era o remelecho tem aquele começo sabe eu acho que era isso cara velho pensa num pacote cara quase morri de vergonha cara daí o chefe lá falou aí aí boca merda cara depois que ele deu uma reunião deu uma reunião lá cara no escritório porra pequeno não há necessidade de ficar pulando igual louco de cara mas eu gosto cara eu sou assim cara não sei o que cara se preocupe em tocar eu comecei a tocar mais de boa assim eu achava massa cara era massa que legal ouvir isso pequeno olha foi uma das maiores histórias que eu já ouvi ouvi aqui nas entrevistas com certeza cara mas é foda eu sou muito chasquento cara muito chasquento Deus me livre hoje em dia eu estou mais tranquilo mas eu era muito chasquento nossa isso tudo faz parte pequeno eu quero te perguntar uma coisa como tu falou tocou no Chiquito Bordoneiro e tudo mais em outras bandas gaúchas também enfim agora tu tocou uma coisa que é bem interessante cara tu estava falando sobre a bombacha e eu queria que tu deixasse uma opinião sim tu tocou num grupo gaúcho a gente está falando de música gaúcha bairro Rio Grande do Sul sul do país aqui que a gente defende muito isso e tu estava falando como a gente comentou aqui que vocês naquele momento que estavam gravando o disco inovaram trouxeram trouxeram um pouco dessa identidade de vocês dessa musicalidade pra dentro desse universo da música gaúcha mas sempre com muito respeito como tu falava que tinha o espaço e você se preocupava com a música que ela fizesse as pessoas dançarem mesmo assim que é a proposta da música gaúcha então eu queria que tu comentasse sobre isso sobre a tua visão de tocar numa banda gaúcha respeitar a bomba baixa mas trazer novidades porque é isso que a gente quer mostrar aqui que não importa de onde tu traga a tua música a tua experiência porque tu está fazendo isso com respeito às tradições nada contra sempre respeitando mas inovando queria que tu falasse um pouco sobre isso também cara em primeiro lugar eu tenho todo o respeito eu sou paranaense mas me criei ouvindo música gaúcha e gosto de música gaúcha por causa dos mirins eu deixo sempre bem claro sou fã incondicional de Edson Dutra Bino Manique enfim essas bandas assim cara mas eu como eu falei com todo respeito ponto eu não sei o que aconteceu com a música do sul que a música do sul era tão respeitada São Paulo Rio eu sei que eu viajei muito pela musicalidade a música do sul os músicos sulistas sempre foram grandes músicos com grandes arranjos grandes melodias grandes letras e eu não sei o que que houve cara tanto é que eu sou músico e toco música gaúcha porque cara vou dar o exemplo dos serranos que foi onde eu aprendi tocar música gaúcha cara isso nos anos 80 nos anos 80 eu comecei a frequentar a baile por 88 89 mais ou menos assim cara naquela época o Amaro Pérez quando o Edson Dutra fazia toda aquela operatória que o Edson Dutra é aquela pessoa culta né tá sempre dando bons conselhos falando dando palestras sobre o gauchismo sobre aquela coisa bonita que é a música do sul que é a cultura do sul pra você ter ideia cara naquela época o Amaro Pérez tocava música tocava o fundo musical era rock ele tocava cara ele tocava como é que é o nome dele lá o Eric Clapton fazia os fundos musicais fazia é o Mark Knopf lá o Darth Straight que mais cara o cara era só só sonzeira o Toco cara cara você tem que ver o que o Toco fazia nos anos 90 anos 80 ele toca cara ele descia o sarrafo no baixo então mas vamos vamos voltar o foco no que estava falando cara e eu não sei o que que os monarcas hoje os monarcas é sinônimo de tradicionalismo e são mesmo talvez seja o grande nome da música do sul né hoje eu acredito até que seja mas cara eu ia nos bailes dos monarcas eles tocavam bandinha eles tocavam Sidney Magal eles tocavam tocavam samba você tem ideia tinha um cara que tocava sax pra tocar bandinha nos monarcas pode perguntar isso pro Fred um dia eu quero trazer ele pra casa ele vai te confirmar cara é o pai o paizinho que é lá cara a banda era extremamente musical sabe o João cantando o Roberto Carlos velho cara era muito massa e não eu estou dizendo que a gente tem que tocar isso nos bailes não eu só estou dizendo como os caras antigamente eram melhor que os de hoje eu não sei o que aconteceu com as pessoas porque esses músicos dos anos 70 que eles são dos anos 70 eles tinham a mente mais aberta que os ditos tradicionalistas de hoje só que eu acredito que antes pra ser músico o cara tinha que estudar velho estudar de verdade a banda tinha que ensaiar e criar uma forma de tocar entendeu e eles mantinham os seus músicos aquela formação clássica por que os monarcos até hoje agradam porque cara faz sei lá 40 50 anos que eles estão na estrada está praticamente todo mundo lá quem saiu foi por motivo de saúde não foi pra tocar em outra banda não eles estão lá claro que financeiramente também é óbvio que eles estão bem né eu acredito que o acerto deles seja bom mas isso não vem ao caso então os músicos antes eles tinham que estudar velho eles tinham que ser músicos de verdade não era assim ah toca o meu filho aqui vamos falar o meu filho ah nossa que bom vou comprar um jornal pra ele vou levar ele pra tocar porque hoje em dia está acontecendo muito isso aí né e cara resumindo assim ó antigamente cara os caras tinham que ter um estilo tinham que estudar tinham que ensaiar e o lance tradicional de vestimenta de vestimenta daí vem o caso se você parar pra pesquisar o grande Teixeirinha que é o talvez seja o maior ícone da música do sul né até no Brasil velho a maioria das capas de disco dele ele está ele está ele está com blazer está com paletó está com uma gravata são poucas as capas de disco dele que ele está pilchado sabe se você for pesquisar o Cisnei Lima ele também usava uma pilcha assim ele é chamado bugre bugre não sei o que alguma coisa assim as músicas dele são músicas aqui do sul porém são letras que um paulista entende que um carioca entende entendeu então é mais ou menos isso que eu falo os músicos os músicos dos anos 70 eles eram muito mais inteligentes que nós porque hoje em dia os caras ficam brigando porque eu falo do detalhe para ser gaúcho tem que ter um nome assim ah porque você não usava um baixa não é vaneirão mas é que está porque quando uma banda então vamos por assim uma banda bandinha de sopro bandinha no sentido que eles se chamam de bandinha vamos deixar isso bem claro são grandes bandas vixe Maria grandes músicos então por que que eles não ficam bravos quando vão num baile de bandinha e os caras tocam uma música gaúcha sem pilxa é a mesma música eles pegam e dançam e não reclamam eu não consigo entender essa mentalidade cara porque se você gostar de música gaúcha e ser tradicionalista não quer dizer que você tem que usar isso ou aquilo não existe isso aí é bobagem banda boa é banda boa música boa é música boa e acabou então eu queria muito que essas músicas que estão chegando agora que se dizem tradicionalistas pensassem como o Exo Dutra pensava como o Amaro pensava como o Bino cara veja os arranjos dos mirins cara é lindo cara até hoje tem muito músico que está começando hoje que tem Youtube não consegue tirar entendeu daí hoje em dia os caras estão com aquela frase idiota o menos é mais o menos é mais cara não existe isso aí é a mesma coisa que pedir para um matemático fazer um cálculo de cara eu sei que tem você tem essa máquina aí que calcula vários números aí científica que fala científica aquela máquina calculadora é uma coisa que dizer para o cara não cara eu quero que você use só o lápis de uma borracha para você somar não quero que você use nem vezes é só subtrair sabe fazer essas coisas assim mais e menos mais e menos não quero nem que você use a divisão ou sabe e qualquer coisa você apaga a borracha sabe é a mesma coisa cara imaginou um matemático trabalhar assim é complicado não vai trabalhar daí os caras tem umas ideias meio loucas mas enfim eu não sei se me estendia demais não sei eu conseguia ser claro mas resumindo de azar queria muito que o pessoal estudasse mais aprendesse música de verdade saísse desse mundinho aí igual você falou a gente tocava no Bordonei agora falando do Bordonei é cara a gente tinha essa visão de tocar bem de tocar bem o legal do Bordonei era o seguinte cara ou você amava o Bordonei ou você odiava e pronto sabe e não bastava a gente não queria agradar todo mundo mas a gente queria ter um público fiel e nós tínhamos é e a gente sempre respeitou o ICTG tanto é que se você parar pra ver cara tem tem umas músicas extremamente gaúchas com uma linguagem fronterista que o Márcio Favre escreve muito cara eu sou ruim pra nome mas acho que furquilhado na música cara escuta aquela letra que profunda que ela é e eu arranjo é e olha o arranjo dela cara e todo o baile que nós tocavamos em CTG por aquilo que pareça a sala tava lotada os caras diziam não sem ninguém dança claro que dança cara a música é boa eles pediam cara tinha aquelas músicas mais românticas vamos falar de uma meio um pouquinho mais romântica tipo que nem aquela minha música lá só para amar porra é uma influência bem 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 metal mesmo porém se você parar pra ver ela tá sempre marcando na cabeça só que os caras não entendem então por mais que tenha uma convenção um ritmo alguma coisa ali a gente não perdia o ritmo a gente fazia de uma forma que ficasse quadrada pro pessoal dançar famoso né aquela coisão né pro dançador não se perder então cara nós era contra nós era fora da curva nesse sentido porque a gente pensava como esses músicos dos anos 70 primeiro lugar toque bonito cante bonito e o resto vem não adianta você entrar em modinha quem vai atrás modinha morre na praia cria o teu jeito de tocar seja seja autoral que você vai pra frente com certeza seja autoral essa é a minha minha visão é eu acho que aí tu já conseguiu dar uma grande dica pequeno porque na verdade sobre o que tu falou assim a maioria dos músicos hoje ao meu ver a maioria que tá começando o que tá indo eles tentam pegar um atalho e ir por um caminho mais fácil faz assim que já tá funcionando então não vamos mudar né basicamente é isso que a gente tem visto nos últimos anos mas enfim cada um tem sua visão vamos deixar os caras ali né vocês acham que tá legal vamos beleza né mas é legal a gente trocar essas ideias porque é bem por aí né é bem por aí a maioria tá vendo esse quadradinho aqui tá funcionando então faz aqui cara né mas então é vamos deixar a gente tá falando aqui você que tá assistindo espero que esteja entendendo o que a gente tá querendo passar aqui né com essa conversa né vamos deixar subentendido aí pequeno eu vou pedir também agora que tu deixe aqui pra galera que tá começando pra músico principalmente pra baixista tá começando hoje deixei uma dica pra esse cara um conceito pra quem tá começando hoje embora tu já tenha deixado muitas dicas aqui né já falou pra quem tá ligado já vai captar muita coisa nessa entrevista nessa conversa mas uma dica específica pra quem tá começando hoje um músico que tá começando hoje um baixista que tá começando hoje músico músico bem cara primeira coisa velho é se respeite se respeite no sentido de se você tá tentando criar o teu som e chegar um cara de fora você escute todo o conselho toda a crítica seja ela por bem ou às vezes uma coisa que você não quer ouvir é mais difícil você ouvir o que você não quer ouvir né é muito mais fácil você ouvir porra cara você toca pra caramba hein do que ouvir porra cara você podia dar um puta meio foda né é muito mais fácil mas cara o que eu posso dizer é assim seja verdadeiro seja você é não não cai na pilha dos outros não cai nessa armadilha do atalho porque se você for por esse lado você não não vai aparecer cara você vai você vai ser medíocre essa é a palavra você e não queira ser medíocre cara queira ser alguém porque como eu falei a música é igual dinheiro cara igual mulher se você não tratar bem vai embora e nunca mais volta velho você vai ser um eterno frustrado um eterno dentro da tua sala ouvindo que os outros gravam e cantam e tocam dizendo eu toco mais que esse cara mas você não foi perseverante você ouviu bobagens você não não tentou entendeu não tentou ser você e e pros músicos em geral cara sabe que azada e tem músico bom aí cara só são meio porra louca mas tem muito músico bom aí cara tente ser é o que eu tento ser cara seja verdadeiro não não puxa o tapete do cara velho por mais que esteja precisando do trampo do trabalho do dinheiro que esse trabalho vai te dar cara não desmereça o cara que tá em cima do palco porque se ele tá lá ele tá por merecimento não fique querendo o lugar do cara velho não fique assim porque isso vai te trazer coisa ruim então cara seja bom seja verdadeiro tente ajudar cara tente ajudar e o princípio se você não puder ajudar o cara porque as vezes a gente não pode ajudar pelo menos não atrapalhe velho não atrapalhe deixa o cara aí tenha caráter cara tenha caráter que aí não tem erro cara tenha caráter tá aí essa dica do pequeno que eu acho que é muito importante eu sempre digo aqui os cafones ficaram malucos agora eu sempre digo aqui pro pessoal quem tá assistindo tenta absorver bem o que a gente tá falando aqui as vezes tu vai ouvir um conselho ou tu não tá naquele momento certo pra ouvir esse conselho ou essa dica mas então volta escuta depois de novo tenta assimilar o que a gente tá falando porque eu acho que com os anos de experiência com a nossa idade que a gente já passou dos 30 pequeno a gente já vai adquirir uma certa experiência de vida e eu acho que tudo isso soma quando a gente fala de música com a verdade a gente começa a aprender você também já é pai então a gente começa a ver de maneira diferente as coisas sim eu tento eu tento eu tomo meus goles brinco dou risada faço fervo assim cacotezada assim sabe mas eu sempre que possível eu tento dar uns eu tento aconselhar né cara o conselho fosse bom é aquela frase né corriqueira e verdadeira se fosse bom a gente vendia né velho mas quando os caras cara eu tento os caras perguntam cara como é que você conseguiu chegar a esse ponto cara pra começar eu acho que eu não toco um ovo né pra falar bem a verdade eu acho que eu não toco um ovo eu até acho legal quando os caras chegam e falam cara você toca diferente aí eu digo não isso é verdade eu acho que eu toco diferente da maioria dos baixistas porque que nem eu falo eu penso como um percussionista mas eu falo pros caras velho vai atrás da tua verdade daí os caras falam pra mim cara eu queria tocar igual você cara tudo que você toca eu tento tirar obrigado cara mas não me imite cara me use tira o que você acha que é bom e segue teu caminho porque senão você vai ser um eterno como é que é a palavra mesmo não é imitador é que fala cara tem uma palavra agora me fugiu mas enfim você não vai ser reconhecido porque você é bom e sim porque você está imitando vai ser uma cópia né não adianta nada velho se você está simplesmente fazendo o meu nome sim eu agradeço eu agradeço eu agradeço que gostem do meu trabalho que falem bem de mim ou falem mal falem mal falem bem mas falem mas velho não me imite velho segue o teu me use como base mas daí cara vai pra tua caminho entendeu não interessa se você está com baixo seis cordas quatro cordas cinco cordas se é um fende se é um tonante se é de lucher interessa cara é o teu som é você segue o teu home meu irmão e muito obrigado por gostar do meu trabalho bom gente a gente já está aqui com quase uma hora e pouco de entrevista né e eu preciso deixar o pequeno descansar e tem os compromissos dele também eu quero deixar aqui registrado o agradecimento muito obrigado cara por ter disponibilizado esse tempo por estar dando essa atenção aqui pra esse projeto né que é a Escola da Vaneira que eu estou trazendo entrevistas com e bate-papos né com os grandes baixistas que influenciaram que ajudaram a criar a música do baile né que é o baile essa realidade que a gente vive hoje o baile que alimenta e sustenta tantas famílias assim como a minha assim como a tua família enfim então esse mercado né que a gente está vivendo hoje em 2018 que esses baixistas que influenciaram né começaram isso que a gente está que a gente está continuando hoje digamos assim então eu quero deixar aqui um registro pequeno muito obrigado por tua música por tua musicalidade por ter feito esse trabalho que influenciou vai influenciar né continua influenciando muitas pessoas ainda tá então eu deixo aqui particularmente o meu obrigado né pelo teu trabalho e por estar fazendo parte desse projeto aqui cara eu acho que logo logo a gente vai estar se encontrando pessoalmente né pra poder fazer um bate-papo ali e colocar aqui no canal essa entrevista então eu quero te agradecer cara muito obrigado mesmo por estar fazendo parte disso tá cara Diego eu que agradeço cara eu fico lisonjeado só pelo fato que não falo eu pra mim é engraçado esse lance de dizer que como é que eu vou dizer que eu sou uma das pessoas que marcaram assim porque o sonho de qualquer música é marcar alguma coisa nessa história eu acho que quem vem qualquer tipo de arte você não vem você não faz só pra fazer você quer deixar alguma coisa algum legado né cara eu fico feliz embora um pouco assustado de ter conseguido cara de ter conseguido e ouvir esse tipo de 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 coisa assim dependendo de você tipo baixistas que eu sou fã demais mas os caras vêm pra mim e falam cara não sei o que não sei o que não sei o que porque de repente é pelo fato de eu sempre ter tocado assim e nunca nunca ter tido obrigação que nem eu falei lá no início de tirar a música de ninguém apenas tirava o que me que eu achava que era legal de repente virou isso aí cara de eu tocar mas cara voltando eu que agradeço de coração muito obrigado pelas palavras eu tô aí e espero poder sentar junto contigo num estúdio em algum lugar legal você com baixo eu com o meu e nós fazemos um som e gravar isso aí de repente botar aí tô ferrado mas tudo bem nada vamos fazer um som cara fazer um som é isso aí música é isso aí música é mais do que apenas música música é arte graças a Deus hoje em dia a gente tem essa tecnologia do youtube né pra deixar registrado pros que vêm pra gente não é eterno né você imaginou se os grandes músicos dos anos 70 60 tivessem essa tecnologia o que seria hoje barra teria sido inteiro então vamos usar isso aí vamos usar fazer um dia um um encontro dos baixistas aí e nós tocar fazer um workshop com muita risada café mata de cerveja de contrabaixo aí ó tá feito com isso fazer e vamos gravar isso aí botar isso aí vai rolar vai rolar com certeza pode deixar que agora a gente estruturando a escola da vaneira eu vou organizar isso deixa pra mim que a gente vai vai conseguir chegar nesse ponto tá então vou te agradecer aqui vamos encerrando por aqui então pequeno eu quero obrigado mesmo de coração tá e vou agradecer você que está assistindo aqui também galera muito obrigado por estar assistindo aí o canal comenta embaixo compartilha e a gente vai ficando por aqui com mais uma escola da vaneira pequeno se quiser se despedir do pessoal aí fica à vontade é valeu obrigado eu tô aí precisando de mim é só gritar e como diz o hino do Grêmio só que vamos usar pra música né ó até a pé seguiremos aonde a música estiver obrigado viu valeu galera obrigado até o próximo escola da vaneira tchau tchau